Gabarito Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC, 1ª 117, Exame do 08.01.2017 Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC, 1ª 117, Exame, dia 08.01.2017 Alternativa D, 1º D em Geografia, 2º B em Português, 3º E em Matemática, 4º B em Matemática, 5º B em Inglês, 6º C em História, 7º E em Biologia, 8º C em Química, 9º D em Física, 10º B em Raciocínio Lógico, 11º A em Raciocínio Lógico, 11º E em Raciocínio Lógico, 13º C em Raciocínio Lógico, 15º B em História, 16º B em História, 17º E em História, 18º E em História, 19º B em História, 20º E em Química, 21º C em Química, 22B, química 23E, química 24B, química 25C, inglês 26B, inglês 27A, inglês 28D, inglês 29E, inglês 30A, matemática 31D, matemática 32B, matemática 33B, matemática 34A, matemática 35B, física 36E, física 38C, física 39B, física 40C, geografia 41A 41D, geografia 42A, geografia 43A, geografia 44E, geografia 45B, biologia 46E, biologia 47B, biologia 48C, biologia 49B, biologia 50E, português 51D, português 52E, português 53C, português 54E, português 53C, gabarito oficial do processo seletivo do estibular FATEC 1º 117 exame dia 8 do 1 de 2017 alternativa D 51A, português 55MA, português 53C, passwords 54B, português